Chegou o Esquenta Ulta Black, um aquecimento para a Black Friday da Ultrafarma. Essa semana, a maior farmácia online do Brasil entra em campo com uma verdadeira seleção de medicamentos. Vitaminas e dermos com preço arrasadores. É só acessar o aplicativo ou o site ultrafarma.com e fazer o seu pedido. Esquenta da Ulta Black, uma goleada de oferta na Ultrafarma. A maior farmácia online do Brasil. Eu quero animação, porque Clara Brasil sempre animada, dançante, meados e latidos está no ar. E agora a gente vai falar sobre o seu pet, sobre o mundo animal. Olha, eu tenho descoberto várias coisas interessantíssimas aqui no programa. Clara, você está animada? Estou animada, mas deixa eu dar um bom dia aqui, uma boa tarde, uma boa noite para o pessoal de casa. Alô, meus amores e minhas amoras do meu Brasil, baronil. Está começando mais um meados e latidos. E hoje o programa está o quê? Está maravilhoso. Eu falo por você, porque é verdade, gente. Olha, a gente foi num lugar sensacional. Lívia Oliveira nem se fala, porque nós não sabemos, agora virou essa, virou mania nossa, né? É surpresa sempre, a gente não sabe onde do planeta Terra ela está, se é que está no planeta Terra. Se é que está no planeta Terra. Ela também pode ter pegado ali aquele foguete. Você está vendo que está tendo viagem para a Lua agora, né? Ela, acho que ela está fazendo amizade com o Elon Musk ali, ó. E está indo para a Lua, e está indo diretamente para lá. Pois é, bom, temos várias coisas interessantes e eu quero começar o programa já lembrando que você pode participar do nosso programa. Você pode perguntar, como assim, Maria? Claro, Brasil, explique melhor. Você pode participar do programa, mandando no WhatsApp, aquele WhatsApp maroto, mandando as suas dúvidas, os seus... O que mais pode mandar? Pode mandar foto, vídeo do seu pet. Foto, vídeo, falando isso, você não está mais selecionando nem foto, nem vídeo dos telespectadores. Mas eu vejo, eu vejo. Eu estou chateada, quem vai pegar o WhatsApp agora sou eu. Porque você está esquecendo das fotos dos vídeos deles. Já comecei levando bronca, minha gente. Alguém aí para me defender, fazendo favor? Alguém pode me defender? Estou me sentindo... O diretor, o diretor, puxa saco de você. Mentira. Mentira, que mentira braba essa. Sabe por quê, gente? Eu sou a única que leva bronca. É gravação após gravação, é só levando bronca do diretor. Você tem a pachorra de falar isso, Clara? Olha isso. Clara Braves. Eu vou xingar porque eu não posso xingar. Mas olha, você pode participar do nosso programa mandando um WhatsApp para 11930427154 ou pelo Instagram, arroba miados e latidos tv. No Instagram você vai lá, interage conosco, é muito bacana. Vai lá, comenta. Pode comentar também sobre a Maria. Fala para ela parar de pegar no meu pé. Fala para ela trabalhar mais. Pois é, é verdade, tem uma semana que você não está... Trabalhar mais? O que você está querendo dizer com isso? Você pode, não, vai ter uma semana que você não está pegando no meu pé. Agora, Maria, que programa maravilhoso hoje. Eu não queria falar isso, não, mas que programa maravilhoso. Ela não se aguenta. Eu não aguento. Hoje está demais porque aquela matéria está imperdível. Foi muito legal. Você que quer essa coisa, não é spoiler mais ou menos sobre o que é ou não? Pouquinho, pouquinho. É o Instituto Magnus que nós fomos lá para conhecer tudo sobre treinamento de cão-guia. Então você que tem toda aquela curiosidade para saber, eu mesmo era super curiosa. E é o maior, mais completo Instituto de Cão-guia que faz todo o processo, né? Desde o nascimento ali, da maternidade, até a entrega para o cego. Eles fazem todo o processo, todo o acompanhamento. Eu fiquei impressionada, de verdade, a palavra é impressionada com a estrutura. Eu fiquei impressionada mesmo. E eu tinha curiosidade para saber, porque eu acho aqueles cachorros, eu falei, gente, eles devem nascer com a inteligência a mais, com nível intelectual maior, né? Para eles serem desse jeito. Mas, Xé, olha, você já está falando muito. Eles vão explicar isso tudo lá. Ah, mas é muito bom, é porque... Não, foi muito legal. Mas não está bom, então não percam. Claro, a Brasil chorou e tudo mais. Depois vocês vão entender o porquê. Você lembra que você chorou? Ah, eu não gosto de falar disso. Mas foi muito bom, foi emocionante mesmo. E é isso. Ela ficou até desnorteada. Seguinte, eu quero muito saber onde Lívia Oliveira esteve essa semana. Lívia, mostra para a gente se você estava aqui, se você estava fora do Brasil, o que você traz para a gente. Está legal, diretor? Está legal essa matéria da Lívia? Sempre está legal, sempre está legal. Bora assistir, Lívia, tem uma chamada você. Cadê você? Cadê você? Cadê? Olá para você que acompanha o programa Meados e Latidos. Eu sou a Lívia Oliveira e hoje estou aqui no Brasil para conhecer uma pessoa muito especial que tem um montão de bicho. Mas tem dois animais que são muito diferentes, mas eu ainda não vou contar o que é. Fica ligadinho no programa para você descobrir. Vem comigo. Essa é a Estela, a nossa entrevistada de hoje. E ao seu lado, Dumbo, que teve seu nome dado em homenagem às pequenas orelhas. Além disso, ela também tem o Eros e a Zara. Os três são vira-latas e adotados. A Zara foi a primeira. Nós ficamos sabendo que tinha uma cachorrinha lá na Zona Leste e que tinha dado cria e nós fomos buscar. Ela nasceu cega de molho, tem o maxilar inferior para frente, o rabo torto. Os dois irmãos dela ficaram gigantes e ela ficou pequenininha, assim, perto dos irmãos, né? Depois vem o Eros. O Eros, ele também é adotado. É uma mistura de boxer com pastor alemão. Ele foi levado algumas vezes para a Feira do Rolo, né? Ia ser trocado lá por alguma coisa e nós conseguimos adotar. E o Dumbo, ele me seguiu na rua. Eu saí de uma consulta e ele estava enrolado no pano de chão na frente do consultório. Eu olhei para a cara dele e falei, você quer ir para casa? Eu acho que ele entendeu. Ele me seguiu e eu não consegui deixar ele na rua. Aí ele vem para cá. Animais sortudos que recebem amor e cuidados especiais. E já que a família é grande, vou mostrar os outros integrantes. E agora a gente vai conhecer a Amora e a Lilique. Vocês já já vão descobrir que animais são esses. Ó, já estou escutando o barulhinho? A Amora é uma porca, gente. Ela é uma porca mini. Mas de mim não tem muito, não. É nesta casinha confortável e forrada com feno que mora a Amora. Uma porquinha que é grande, porém vaidosa. Não sai de casa sem a fita na cabeça. Aliás, sair é com ela mesma. A Amora é uma porquinha que adora passear e se comporta muito bem andando na coleira. Caminha direitinho, cheira tudo e, inclusive, adora farejar os troncos das árvores. Às vezes até parece que estou vendo um cachorro e não uma porquinha. A Amora foi um moço que adotou. Ela nasceu no interior e ele era da Zona Leste. E em pouco tempo ele viu que não era para ficar com ela e precisava arranjar alguém logo, né? Eu estou com a impressão que eu falei uma palavra errada. E nós fomos buscar e ainda não tinha lugar para ela. Tinha que fazer tudo muito rápido. Então ela ficou um tempo dentro de casa. Ela era pequenininha, né? Ela era bebezinha. Mas porco é... Uma conjugação errada. Tem gente que tem porco dentro de casa, dentro de apartamento. Mas eles dão bastante trabalho. Então o ideal é ter um quintal, né? Para eles terem um espaço para andar na terra. Que aí fica muito... O corpo fica mais tranquilo porque ele tem um espaço adequado para ele. E a convivência também fica melhor. E a Amora? Ela se dá bem com os cachorros? Eles podem ficar juntos? Olha, no começo ela se dá bem com os cachorros. Principalmente o Eros e a Zara. Mas quando ela entrava no CIO, ela queria namorar o Eros, que é o grandão. E aí ela não largava dele. Ficava muito em cima. Até que um dia ele cansou e ele ficou bravo. E a Zara foi e entrou no meio para se defender. E sobrou para mim. Quem é essa menina que eu nunca vi na minha vida? Olha! Então eu não deixo mais eles juntos. E cachorro tem que tomar muito cuidado, né? Tem cachorro que se dá bem com o porquinho. Mas geralmente quem se dá mal é o porco. Ele pode até tentar se defender. Mas tem várias histórias de porco que morreu. Às vezes até de ataque cardíaco. Nem tanto de mordida. Então quem tem cachorro e porquinho tem que tomar cuidado. Eles tomam banho? Então, tem que ser como shampoo de bebê. Não pode usar shampoo de cachorro, né? Tem que ser shampoo para ser humano, né? Para bebezinho. A gente vê muitos relatos de pessoas que pegaram um porquinho. Mas o porco pode ficar menor do que a mora, como ele pode ficar maior. E mesmo assim ele é considerado um porco não de porte comum, né? E aí a pessoa acha que vai ficar aquele porco pequenininho, né? Que a gente vê aqueles bebezinhos. E eles vão crescendo. Aí o que acontece? A pessoa fala não ter espaço. E doa. E o porco ele sente falta dos donos. Ele se apega. E é bem ruim isso, né? Então o ideal... Tem pessoas que conseguem ficar com porcos em lugares menores? Tem. Mas o ideal é ter mesmo um quintal. E agora a gente vai conhecer a Lilica, que também é uma fofa. Mostra pra gente, Estela. Vem, Lilica. Vem, Lilica. Vem cá. Vem, Lilica. A Lilica é uma cabra e ela tem sete anos. Ela chegou aqui com seis meses e está comigo desde então. E como que você conheceu ela? Como que ela chegou na sua vida? Eu fui viajar para a Olambra e vi umas cabrinhas e fiquei apaixonada. E buscamos a Lilica. Aí ela veio pra cá. Esta cabrinha também adora passear, sabe andar na coleira e é super vaidosa. E olha só, gente. A Lilica tem um guarda-roupa só dela, cheio de looks. Vários conjuntos e diversos vestidos. Esta é uma cabra fashion. Sempre na moda e sabe se comportar. Uma verdadeira lady passeando pela cidade. Mas como ninguém é perfeito, ela também tem os seus defeitinhos. A Lilica é bem ciumenta. Então desde quando a Mora chegou, ela tenta dar uma cabeçadinha. Ela quer comer a ração da Mora. Ela larga dela pra querer pegar a da Mora. A gente não deixa, né? Porque são rações diferentes. E ela gosta de ficar no alto. Então a gente construiu isso aqui pra ela. Então ela sobe aqui. Às vezes ela deita na frente da casinha. Ela dorme lá dentro. E quando ela quer brincar, ela sobe também no telhadinho. Muito obrigada, Estela. Eu adorei conhecer a sua casa. Eu adorei essas bichas. Ah, eu que agradeço, Lívia, pela visita. Foi muito legal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais. Liv, Oliveira, diretamente do Grande ABC. Tá sendo muito legal, né? E aí, consequentemente, passa pra gente essas experiências. E pra você que tá em casa também, né? Muito legal. Lívia, obrigada, viu? Por todo esse empenho que você faz. Essas novidades que você traz. Curiosidades também. Coisas interessantes pra fazer. Enfim, muito legal. E você viu ali que ela passeia com o porco dela e com a cabra, né? Você viu que coisa mais... Você já viu um porquinho andando na rua? Não. De coleira? Nunca vi. Vai se tornar mais frequente ali, né? Porque você não viu ali aquele instituto que a gente foi? Aham, Zoo Fox. Do Zoo Fox, que ele passeia lá com a cabra dele. E é muito bacana porque a Lívia mostrou ali um cachorro cego de um olho. E tem tudo a ver com a nossa matéria de hoje que a gente foi ver no Instituto Magnus sobre cão-guia. Então, não percam. Você que tem curiosidade, você que quer saber tudo, treinamento, como que é, fique aí que é muito bacana. Tudo muito bem explicado. Eu amei, amei essa matéria. Muito, muito organizado. Muito, muito incrível. E a título de informação também. E é interessante. Olha, pra você ter ideia o quanto é interessante, eles recebem lá no Instituto, mais ou menos, uma média aí de 500 visitas por mês. Ou seja, existe um giro ali, né, de pessoas que tem o interesse de ver, conhecer e deve ir divulgando no boca a boca mesmo também. Porque é muito interessante. Eu amei. Essa matéria foi maravilhosa. Um lugar enorme. Olha, só de área construída tem mais de 3 mil metros quadrados e de área total 15 mil metros quadrados. É enorme. Um lugar muito bonito também, por sinal. Tem tudo lá. Então, é muito bom. Agora, vamos pra vídeos? Quer assistir vídeo? Não dá tempo, não. Não dá tempo, não. E olha que eu gosto de assistir vídeos de pet. Vamos fazer o seguinte. A gente vai rapidinho pro break. Aquele intervalo que é só, né? Aquela piscadinha de olhos. É. E aí a gente volta e a gente vê um pouquinho de vídeo. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então a gente já volta. É só um piscadinho de olhos. Chegou o Grow Hair Clara Brasil. O suplemento vitamínico para os cuidados com os cabelos, pele e unhas. Fórmula exclusiva com biotina e zinco. Mais brilho e nutrição para os fios. Maior firmeza e hidratação para a pele. Unhas mais fortes e saudáveis. Grow Hair Clara Brasil. Cabelo, pele e unha. Você merece brilhar. Chegou o Esquenta Ulta Black com aquecimento para a Black Friday da Ultrafarma. Essa semana, a maior farmácia online do Brasil entra em campo com uma verdadeira seleção de medicamentos. Vitaminas e dermos com preço arrasadores. É só acessar o aplicativo ou o site ultrafarma.com e fazer o seu pedido. Esquenta da Ulta Black com uma goleada de ofertas na Ultrafarma. A maior farmácia online do Brasil. Oi, Lima. Oi, Sabrina. Bola começar um ensaio. Bora, Lima. Eu fico impressionada com a sua disposição. É, mas eu sei qual que é o seu segredo. Eu vi a preparadora das vitaminas que você toma. Eu também tomo. Vitaminas e colágeno. Porque eu quero chegar na sua idade e com a sua disposição. E eu quero ser testemunha disso. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitamina Sidney Oliveira. Voltamos. Eu gosto de cumprir com a minha palavra. A gente volta e vai mostrar o quê? Vídeos. Olha a carinha dela. Olha a carinha. Mostra a carinha dela. Mostra a carinha. Vamos assistir vídeos de pet. Quando você sabe de uma fofoca pesada, não pode contar. Você é fofoqueira? Peraí, peraí, peraí. Que eu preciso saber isso da Clara. A Maria, você não é. Eu sou zero. Zero fofoqueira. Ela, inclusive, você é uma pessoa que você guarda segredo. Ela é misteriosa. Maria é misteriosa. Pronto, pronto. Não é? Você é misteriosa. Eu não. Eu falo assim, não vou contar nada na minha vida. Eu não posso contar esse segredo. Acabei de conhecer a pessoa. Não vou contar isso. Quando eu vejo, eu tô lá contando. Já tá contando a vida inteira. Aí eu chego em casa, meu Deus, pra que eu contei pra pessoa? Eu vou ser mais misteriosa. Vou ser igual a você. Eu acabo contando assim, eu acabo me abrindo com uma certa facilidade. Tô aprendendo a não ser tão aberta assim. Mas, sobre segredo das outras pessoas, sempre foi assim. Pode me contar. Ah, não. O segredo de outras pessoas também. É da minha vida que eu conto tudo. É, não. Eu sou boa pra guardar segredo. Bora ver vídeo de pet. Ah, querendo. Tinha uma carinha. Parece que ele vai tentando, né? O que será? Ele mesmo se colocou pra ir. O limite só é isso na sua cabeça. Meu Deus do céu. E ele saiu tranquilamente ali, como se nada tivesse acontecido. E ela veio me atacar. Tá certo, Brasil. Mas se eu me defendi também, toda hora ela ficava querendo morder mil nares. Então, quando ela foi embora, fiquei escondido esperando ela voltar para morder o dela também. Eu sou terrível. Márcia! E ele tá quietinho, né? Você não sabe. Vai mudar o meu. Adaria, não fui eu. Bom dia. Bom dia, filha. Você acorda assim, pai? Acordo. 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 É uma princesa, né? Mas na verdade, tá assim. É a vida. A vida como ela é. Herã? Herã? Ai, que lindo. Que bonitinho. O bom é a legenda. Se não for, te ajuda não chegar. Gente do céu, meu Deus. É, mas é um cão que é instinto lobo ali, né? Da raça dele. Mas tem cachorro que fica assim. É, mas é da raça dele. Gente. Então, legal é quem tá filmando ficar olhando, né? O que você tá fazendo? Então, pra lá e pra cá, né? A gente tá tudo. Por que você tá obsesificado com Halloween? Halloween é Halloween. Esse bichinho. Oh, meu Deus. Nossa senhora, agora não vira nem pôr. Um outro som olhando. O que você tá fazendo? Esses cachorros não parecem a gente hoje. Um branco ou outro pretinho. Dizem que fantasma não existe. Explique isso. Ai, tá bom. Não vai passar nem mais esses, nem mais esse. Só esse. Cão se nega a deixar a cama e adormece tomando conta do menininho. Imagina quem dormiu no chão, então, né? Vem lá. Millie, vem. Ah, que fofura. Ó, seguinte. Para um pouquinho aqui do vídeo, senão a gente perde a hora. E vai assistindo. E vai assistindo. E eu quero demais mostrar para vocês o que eu e Claro Brasil nós vimos nesse instituto. Instituto Magnus, que faz todo o processo de treinamento, desde o nascimento, treinamento, suporte, após a entrega, inclusive, do cão guia para o seu novo tutor. Vamos entender como tudo isso funciona? Vamos assistir a matéria. Vou sentar aqui, ó. Vamos assim, vou sentar, a gente vai assistir a matéria, a gente deixa o nosso cinegrafista aqui doidinho, né? Ela nem avisa. Eu só vim, igual a Ayrton Senna, eu sentei. Bora, gente, bora assistir. Vamos lá. Hoje nós viemos aqui nesse instituto conhecer anjos em forma de cão guia, não é mesmo, Maria? Caramba, eu mal cheguei, já estou impressionada com o tamanho, em primeiro lugar, com o tipo do projeto, porque a gente já entrou, a gente saiu aqui só para você ter a mesma sensação que a gente teve. Então, para te explicar onde nós estamos, nós estamos no Instituto Magnus, que é o maior programa da América Latina para cães guias e não só para cão guia, mas cão de assistência também. E o que define quem vai ser, qual animal que vai ser cão guia, qual que vai ser cão de assistência, é o próprio comportamento dos cães. Eu não tinha ideia do processo, é como se fosse uma linha do tempo, né, realmente. Como se fosse uma linha do tempo. Desde a maternidade até a entrega, né, do cão para o seu tutor. E é maravilhoso. E aqui nós vamos mostrar tudo, treinamento, nós vamos mostrar desde bebezinho. Então você que é apaixonado. Essa história, na verdade, é maravilhosa, né? Olha o que eu estou falando, estou contando, está vendo? Está arrepiada mesmo. Estou arrepiada mesmo. É linda a história. Mas é lindo o programa, né? A gente vai, vamos lá mostrar para o pessoal em casa? Vamos, gente. Eu acho que é só a gente estar contando. Hoje tem muita coisa para mostrar, né? Hoje tem muita coisa. Olha, de repente uma pessoa aqui com a gente. Pois é, Tiago Pereira não é o nadador. Você nada, Tiago. Não, não. O meu negócio agora é treinar e doar cães assistentes para a pessoa com deficiência, mas eu não nado, não. Tá bom. Brincadeiras à parte, para o Tiago Pereira, nome do nadador olímpico aí, estou brincando com você, mas você já se apresentou. Então você é o gerente, como é que é gerente, né? Aqui. E qual é a sua função no dia a dia mesmo perante todo esse processo que acontece aqui? Você é responsável por tudo isso aqui? É basicamente isso? É isso mesmo, né? Então a minha função principal aqui é gerenciar o programa social do Instituto Magros, que é considerado o maior programa social de cães e assistentes na América Latina. Então hoje nós temos uma equipe para operacionalizar esse trabalho. Hoje nós temos 27 colaboradores que fazem parte, né? Para fazer a coisa acontecer. Então a minha função principal é gerenciar. A gente, através do nosso trabalho, oferecer o que é de melhor para esses cães, saúde e bem-estar, e bem como a excelência na prestação de serviços para a pessoa com deficiência. Eu estou vendo aqui, é muito grande, né? Qual é a metragem aqui de espaço construído? A nossa área construída, total de 3.500 metros quadrados. Mas a área é maior, muito maior, né? A área total é 15 mil metros quadrados. Então nós estamos divididos aí em 5 principais prédios. Maternidade, onde nós estamos indo, canil, centro cirúrgico, hotel, e é onde fica o nosso administrativo, onde fica o nosso time, e também o nosso anfiteatro, nosso auditório. Nós temos muito envolvimento da sociedade no nosso trabalho, então a gente recebe mais de 500 visitas por mês aqui no Instituto Magros. E como funciona a visita? A pessoa pode vir para visitar apenas, é isso? É, a gente tem visitas diariamente, às 11 horas da manhã, mas caso alguém que esteja nos assistindo e queira nos visitar, peço por favor para que nos acione o nosso contato institucional, que está disponível no nosso Instagram e também no nosso site, que é institutomagnos.org. Qual é a raça que tem aqui? É só uma raça? Qualquer raça de cachorro pode estar aqui? No mundo tem até 30 raças de cães que são treinados para cães de assistência, mas a nossa instituição e que é a raça mais utilizada no mundo é o Labrador e o Golden Retriever. Então, é, mas o Labrador é a mais usada principalmente por questão comportamental, por questão genética e também tem uma questão social, né? A sociedade sabe que o Labrador são cães dóceis, amigáveis, então isso também é importante porque além do cão de assistência auxiliar a pessoa com deficiência, ele também tem a questão da inclusão social, que as pessoas vão até a pessoa com deficiência para interagir, perguntar e conversar. Quanto tempo de treinamento para chegar no ponto de, assim, não, esse aqui já vai ser entregue para o... Desde o início do nosso processo até o final, é um ano e oito meses, dois anos de atividade para esse cão e para uma pessoa com deficiência. Geralmente, pós a socialização, quando inicia o treinamento específico, a gente já consegue identificar um pouco do perfil desse cão, se ele tem vocação ou não. Legal. A maternidade, ela é uma casa, o projeto é de uma casa, então aqui é a sala, tem as baias onde eles ficam, temos cozinha, temos banheiro, quarto, proposital, porque eles já nascem no conceito que eles vão viver com a família socializadora e depois é o que eles vão viver com a pessoa com deficiência. A gente pode entrar ou não? Não pode porque atrapalha o processo? Como é que é? Pode ser sincero, tá? Que a gente não quer atrapalhar nada. Por questão de segurança do filhote, a gente orienta para que não entre, é igual uma maternidade, um berçário de criança, porque eles não estão com o ciclo de vacinação completo. Então, por segurança do cão, a gente sugere para que não entre e tenha esse acesso restrito por conta dessa questão. Aqui o que acontece? Onde eles ficam soltos porque esses já são os cães vacinados, que estão prestes a serem adotados? É o processo de socialização, né? Então, aqui é uma área de lazer dos cães da maternidade. Esses quatro cães, eles já estão prestes a ir para uma família socializadora, já estão vacinados, já receberam os principais estímulos, né, aqui da maternidade, como eu falei anteriormente. Então, a família socializadora se inscreve no nosso site, InstitutoMagnus.org, passa por um processo, a nossa equipe técnica de socialização faz o contato, vê se a rotina da família se adapta para socializar um futuro cão-guia. E a família tem o principal objetivo de dar amor e carinho para o cão. E todos os custos da socialização, como nós somos uma instituição sem fins lucrativos, todos os custos do nosso trabalho são arcados pela instituição. Então, na socialização, alimentação, atendimento veterinário, banho, é tudo nós que oferecemos para a família. A família tem o direito legal de acessar em locais públicos e privados, tem uma lei federal, que mesmo o cão em socialização, que é uma etapa primordial para a formação de cão de assistência, ele também tem acesso a locais públicos e privados, assim como o cão-guia já formado com a pessoa com deficiência. Então, esses cães podem ir para shopping, banco, exceto cozinha industrial e UTI, hospitalar. Mas de resto de locais, como shopping, banco, farmácia, padaria, restaurante. Inclusive, essa é a intenção, né? Sim. De ficar com a família nesse período para socializar. O principal papel da socialização é expor o cão ao mundo. Então, além da família expor o que é uma casa, o que é uma rotina na vida real de uma pessoa, a nossa equipe de socialização também faz esse acompanhamento. Então, durante o andamento da socialização, a gente vai expondo esse cão em diversas situações. Tem treino no terminal de ônibus, tem treino em escada rolante, elevador, shopping, em várias situações que a gente vai expondo esse cão de forma gradativa e corrigindo o que é necessário até ele voltar para o canil, que é o treinamento específico para ele se tornar um cão de assistência. E qual o processo de seleção para se tornar uma família assistencial? A família, principalmente, ela tem que ter a disposição de expor esse cão. O cão, ele não pode ficar preso na casa no quintal. Ele não pode ser tratado como pet. Ele tem que viver a rotina da casa e também ter a disponibilidade de levar onde você for. Ele não apega nesse tempo que ele passa com essa família de socialização? Ele não apega, não? O cão, durante a socialização, ele vem aqui para o instituto mensalmente, com uma certa periodicidade. As pessoas que treinam o cão depois da socialização, é eles que fazem o acompanhamento durante a socialização. Então, o cão vir para cá para o treinamento específico não é novidade. É algo que já é normal da rotina dele. Então, e outra, o labrador são raças dóceis e de fácil adaptação. Então, tem essa questão também importante do comportamento do cão e da genética do cão em relação a isso. Tem muita coisa ainda para a gente ver, não tem não? Tem. Então, vamos para uma próxima, para um próximo estágio. Infelizmente, a gente vai deixar aqui os cãezinhos. Mas antes de ir, eu vou brincar um pouquinho com eles. Mas a gente, vamos para uma próxima etapa? Ô, Thiago, quero te agradecer desde já pela atenção, carinho com a gente, de explicar tim-tim por tim-tim, com toda a paciência, né? E o lugar é grande, teve muita coisa, muita informação. Inclusive, já adianto que vai ter mais programa com essa matéria ainda, viu? Não dava para um programa, né? Não tinha como. É muito bom. E eu tinha muita curiosidade. Toda vez que eu via algum cão guia na rua, eu falava, gente, não tem encaminhamento, não tem jeito de ser tão inteligente. É impressionante. E a gente viu ali que realmente... Existe todo um processo, né? Um processo que dura mais de um ano aí. Mas pelo quanto o cachorro faz, eu ainda achei pouco, você acredita? Eu também, eu também. É muita coisa. Não, pensa por nós. Em um ano, o que você aprende? Você nasce, é totalmente dependente dos seus pais naquele momento, né? Do seu nascimento. Em um ano, o que você aprendeu até lá? É. Nada. Não aprendeu a falar ainda, né? Ou tá aprendendo. É. É, andar, nada. Ou seja, não come sozinho ainda. Então, assim, imagina a velocidade que o cãozinho aprende, né? Tudo aquilo que ele aprende. E é uma responsabilidade pra ele... Muita. Que a gente deposita no cãozinho, né? Que ele, poxa, pra ajudar a atravessar a rua, pra ajudar a se proteger. E eles se tornam um... Eles serão os olhos das pessoas, né? E é muito mais do que isso, porque existe toda a parte afetiva ali envolvida também, né? Então, se torna um amigo, realmente, do seu tutor. É lindo. Amigo não, né? Um anjo, como a gente disse ali. É um anjo mesmo na vida do seu tutor. A vida do tutor muda. Que maravilhoso esse trabalho. E muito obrigada. E não perco que tem mais ainda, né? Ainda no programa de hoje. A gente só interrompeu ali um pouquinho, mas a gente vai mostrar. Não é no próximo bloco, é no outro ainda. Porque o próximo bloco tem o quê? Tem o doutor Calho com as suas dúvidas. Tá aí. Você separou as perguntas que a galera fez. Estão boas, estão boas. Estão ótimas, sempre. Meus telespectadores são maravilhosos. Quantas você separou essa semana? Cinco. Só cinco sempre? É isso? Não, coitada. É muita explicação também. É muita explicação. Porque o doutor Calho responde bem. Você viu ali, bem minucioso. Ele é bem atencioso. E é isso, gente. Vamos para aquele piscar de olhos maroto? Vamos rapidinho para o intervalo. A gente já volta. No próximo bloco tem doutor Calho. A gente pode assistir um pouquinho de vídeo pet também. Que vocês andaram mandando para a gente no Instagram. Adorei isso, hein, gente? Gostei. Continuem mandando. Aquele vídeo que você vê no Instagram. Já põe no aviãozinho ali para encaminhar para a gente. Meados e Latidos TV. Arroba Meados e Latidos TV. Manda para a gente que a gente passa aqui. Eu estou amando ver isso daí junto com vocês. Tá bom? Então a gente já volta. Chegou o Esquenta Ulta Black. Um aquecimento para a Black Friday da Ultrafarma. Essa semana, a maior farmácia online do Brasil entra em campo com uma verdadeira seleção de medicamentos. Vitaminas e dernos com preço arrasadores. É só acessar o aplicativo ou o site ultrafarma.com e fazer o seu pedido. Esquenta da Ulta Black uma goleada de oferta na Ultrafarma. A maior farmácia online do Brasil. Oi, Lima. Ô, Sabrina. Bola começar um ensaio. Bora, Lima. Eu fico impressionada com a sua disposição. É, mas eu sei qual que é o seu segredo. Eu via preparando as vitaminas que você toma. Eu também tomo. Vitaminas e colágeno. Porque eu quero chegar na sua idade e com a sua disposição. E eu quero ser testemunha disso. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitamina Sidney Oliveira. Clara, você já piscou? Já pisquei. Porque a gente já voltou. Se você é em casa, não piscou, não tomou sua aguinha ali, a gente já está de volta. Seguinte. Perguntas nós temos. Várias. A Clara separa cinco para o programa e o Dr. Calho responde. Dr. Calho, muito obrigado pela sua parceria aqui com a gente. Sua atenção, dedicação em responder com toda a atenção mesmo, né? Com toda a sua didática aí para todo mundo que está assistindo o programa também. Então, vamos para a primeira pergunta. É isso mesmo. E você também que quer tirar suas dúvidas aqui com o Dr. Calho. É só mandar pelo WhatsApp 11 930 42 71 54. Deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Semana passada, no Instagram, a gente abriu caixinha de perguntas para as pessoas, né? As perguntas que forem sobre bastidores, curiosidades, coisas desse tipo, eu e Clara Brasil respondemos. E a gente pode fazer isso de novo com vocês, se vocês gostaram da ideia. Agora, as perguntas técnicas, que também chegaram perguntas técnicas, obviamente a gente não respondeu, a gente pulou essas perguntas. E passamos para o Dr. Calho. E, inclusive, você me falou, né? Que uma delas que você escolheu foi da caixinha de perguntas. Então, está aqui para vocês as perguntas do Dr. Calho, que são perguntas técnicas, tá bom? Isso, é verdade. Agora aqui, Dr. Calho. Tenho uma pincher de nove meses, desde os quatro começou a cair os pelos. Já usei xampus e medicamentos e não sei o que faço para crescer. Dr. Calho, responde. Dá para usar o grow hair? Já, porque eu já ia falar. O seguinte, ele é uma raça que nós temos que pensar no seguinte, geneticamente, eles têm áreas de alopecia, que seriam áreas sem pelo. Por exemplo, atrás das orelhas, nas regiões dos flancos, que é ali da virilha, na parte ventral do pescoço, são regiões onde não nascem pelo nessa raça. É uma raça muito friorenta, gosta de roupinha, gosta de ficar coberta. Então, é geneticamente normal isso está acontecendo. Então, você pode usar xampu, você pode usar suplementos que não vão te dar o resultado, porque geneticamente existem áreas alopésticas, áreas pré-dispostas a não nascer pelo. Muito boa, né? Aí você perguntou do grow hair, grow hair não pode ser feito só para humanos. Mas, aquela coisa lá que você falou de semana passada. Semana passada, eu não sei se a gente podia fazer ali. Semana passada, eu lancei a bola aqui, mas depois a gente volta a falar sobre isso. Depois a gente volta. Linha pet ultra farma ali, ó. Doutor Calho, quantos filhotes podem nascer de uma vez só? Depende, né? Como assim? Não entendi direito essa pergunta. Se pode nascer muito, pode nascer tipo 100? Não pode, né? Não, 100 acho muito, né? Depende, se for a grávida de Taubaté. Legal é a gente tentando adivinhar a resposta que o doutor Calho pode nos dar aqui, real, né? A gente é ótima, né, Clara Brasil? Vamos assistir quem entende, vamos escutar quem sabe. Bom, essa questão dos filhotes, ela é um pouco relativa. Por quê? Porque geralmente as raças de grande porte, como labrador, golden, eles geralmente parem vários filhotes, né? Então a gente costuma ver número de 6, 8, 10, até 12 animais numa cria. As raças de menor porte, logicamente, eles não conseguem gerar tantos filhotes. Então é muito comum você ver nascer na faixa de 2 a 6 filhotes, né? Na raça de pequeno porte. O que que acontece? Às vezes até nasce um só, é normal. Isso não tem problema. A cadela, ela tem uma múltipla ovulação. Então a capacidade de fecundar vários ovos ao mesmo tempo na cadela é muito comum. Então você vê muitas vezes isso acontecer de nascer mais de um filhote, com certeza, né? Então depende muito da raça e é geralmente, por sorte mesmo, nascer 2, 3, 4. Então não dá pra gente estimar quantos filhotes vão nascer. A gente costuma ao redor mais ou menos de 45 dias de gestação fazer um ultrassom. O ultrassom não é o método mais preciso pra determinar a quantidade de filhotes, mas consegue te dar uma ideia e o estado de saúde desses fetos, né? E também no terço final da gestação pode fazer até uma radiografia onde você já tem os filhotes formados. O raio-x pouco vai influenciar em alterações genéticas, mas ele se consegue detectar contando através da quantidade de crânios e coluna dorsal, você consegue saber quantos filhotes a cadela vai parir. Muito boa, né? É porque eu imaginei, você ficou surpresa, né? Mas é porque a gente, tipo, de animais, a tartaruga tem um tantão de filhotes, né? Mas eu acho que é só a cachorrinha mesmo. Eu não sei qual é o máximo que eu já vi, assim, de filhote nascendo. Filhote de quê? De cachorro? De cachorro, é. Eu também não sei. Não sei, mas eu já vi uma, acho que era um labrador, assim, com bastante filhotinho. Minha, olha que é essa aqui, minha cachorrinha lambe o lençol. O que pode ser? Será que ela come chocolate na cama antes de dormir, assistindo o filme, aí vai caindo as migalhinhas? É só isso, mas nada, meu bem. A cachorrinha da Maria faz isso. Vamos lá. Doutor Caio, o que pode ser isso? É o que eu tô falando ou não? Bom, esse fato dos animais lamberem objetos, né? No caso aí o lençol, muitas vezes o cachorro, ele usa muito os outros sentidos, né? Então, você vê o ser humano como o principal sentido seria a visão. No cão, além da visão, você tem o olfato, que é muito importante. E muitas vezes você tem o paladar. Então, eles costumam muitas vezes lamber para tentar identificar quem estava ali, quem passou por ali. Então, eles tentam, através do olfato, através do paladar, sentir isso também. É uma maneira que eles têm de identificar o local que eles estão e com quem que eles estão convivendo, né? Então, é muito comum você ver isso acontecer. Outro detalhe é que muitas vezes a pessoa acaba levando algum tipo de alimento à cama e restos que possam estar por ali estimulam o animal a querer lamber. Então, precisa também prestar atenção nesse detalhe, né? Peguei você no pulo do gato, comendo chocolate na cama. A Maria entende. Entendedores entenderão. Ela ia entender do assunto. Não, não, não. Vamos combinar. Você não... Quando vai assistir um filme ali, deitado e tal, você não come uma pipoquinha na cama? Não, nunca nada. Não, eu amo... De verdade, eu amo comer coisa na cama, mas meu namorado não deixa eu levar nada pra casa. Nada, nem uma pipoquinha ali. Nada, só água. Ele deixa eu beber água lá. Não, não. É, eu já não pausei o mesmo. Eu acho que tá errado fazer isso, né? Mas eu faço, entendeu? Eu acho que é gostoso, mas eu também não posso fazer, porque eu gosto. Então, vamos lá. Próxima pergunta, claro. Minha cachorra, após ser castrada, vive se estregando. O que pode ser? Hum, acho que ainda vem com o comportamento antigo, mas vamos ver. Doutor Calho? É, o fato dela ficar se esfregando após ser castrada, não tem uma ligação direta com a cirurgia de castração, né? A não ser que seja muito recente e, por exemplo, ela esteja incomodada com curativo ou com os próprios pontos da cirurgia, ou eventualmente com uma roupinha cirúrgica que foi colocada, aí ela pode até apresentar algum tipo de incômodo como esse. Mas, no geral, isso não tem uma ligação direta, né? Geralmente, o animal ficar se esfregando, ele, principalmente na pessoa, é uma demonstração de afeto, uma demonstração de carinho. Ou ele tá pedindo que seja feito esse carinho nele, né? Essa atenção. Às vezes, você vê isso acontecer com maior frequência depois da cirurgia. Por quê? Porque é muito comum, depois da cirurgia, o dono mimar mais o animal, né? Então, o cachorro gosta disso. Então, ele acaba se acostumando com esse mimo e fica pedindo toda hora, né? Então, isso é muito comum de acontecer realmente, né? Mas tá relacionado, geralmente, ao comportamento. Óbvio, só. Essa aqui, de novo, já sei até seu comentário. O quê? Minha gata está soltando muito pelo. Será que é da ração? Não, então, peraí, peraí. Gente, seu Cidney, volta a dizer. Acho que você vai falar que eu bloqueia o microfone da Maria. Vou fazer uma linha by Maria. Vai Maria pet. Ó, é o seguinte, gente. Vamos fazer um mutirão aí, todo mundo pedindo pro seu Cidney lançar a linha pet. E eu sou metida, né, gente? Porque eu falo sem nem saber o que ele tá achando disso. Ele nem sabe se pode, né? Vamos fazer um girl hack, Anina. Um girl hack pet. Porque pra gente funciona, funciona legal, hein? O cabelo, William? Nossa, o William nem filma meu cabelo. Não filma, filma que tá maravilhoso. Tá linda. O William falou, hoje o William fez o elogio pra mim, falou que eu tô parecendo... Tá parecendo o quê? Eu não sei o que ele falou, mas ele fez o elogio, fala. Ele falou que você tá parecendo a Grazi Massafera. É, a Grazi Massafera. A Grazi é linda também, você é maravilhosa, perfeita. Tá, a gente tava falando sobre... A pergunta... É, Caí, pelo gato, tá soltando muito pelo. Será que é da ração, doutor? Calho, responde. Responda. Olha, os felinos também, dependendo do tipo de pelagem, eu tenho os pelos longos, pelos curtos, mas no geral, tanto um quanto o outro, eles soltam muito pelo mesmo. Eles têm essa renovação natural. Às vezes, a gente relaciona isso a alguma falta de algum nutriente também. E aí, a gente faz uma suplementação desse animal pra corrigir essa pelagem futura e diminuir essa queda de pelo. É necessário levar no veterinário pra ele constatar essa deficiência nutricional e indicar a suplementação correta. Não é apenas uma suplementação generalizada a todos os animais. Existem opções no mercado que você corrige de acordo com o estado geral do animal. Então, você falar que a queda de pelo é por causa da ração, se for uma ração que não tenha os nutrientes necessários pra aquele animal, você pode relacionar uma queda de pelo excessiva. Mas não costuma ser esse o principal problema, não. Mas quando ocorre isso e é detectado pelo veterinário, ele te indica uma ração mais apropriada àquele animal ou uma suplementação pra corrigir essa falha. Mais uma vez, né? Alguma coisa específica, é importante procurar um médico veterinário aí que você confie, né? Então, isso é importante. Doutor Calho, mais uma vez, obrigado. Obrigada pela parceria aqui com o Miados e Latides. A gente fica muito feliz de ter uma voz que entende do que está falando um especialista realmente, trazendo essa parte informativa aqui pra gente com seriedade, com responsabilidade. Então, muito obrigada. É isso aí. E você também pode mandar suas dúvidas pro Doutor Calho responder pelo WhatsApp 11 9 30 42 71 54. Pode mandar também no WhatsApp, arroba Miados e Latidos TV, que a gente está sempre de olho lá. A Clara sempre separa cinco perguntas pra... Eu falei o quê? O WhatsApp? Eu não sei o que você falou. É arroba Miados e Latidos TV, é Instagram, não é WhatsApp, né, Maria? Vamos acordar, hein? Você falou isso. Você falou WhatsApp. Falei WhatsApp, arroba Miados e Latidos TV. Não, WhatsApp é número. E no Instagram é o arroba Miados e Latidos TV. Interage lá com a gente. Interage lá. Interage. Agora... Vamos assistir um pouquinho de vídeo de Pets antes de chamar o comercial, que a gente volta rapidinho, mas a gente vai ver um pouquinho de vídeo Pets. Vamos lá. Ele já tá... Ah, tá tentando abrir a porta. Minha... Minha, eu fui inventado adotar um cachorro. Pra quê, meu pai? Pra que eu fui inventado, Senhor Jesus? Porque o trabalho que eu dei à minha mãe, eu tô pagando agora com esse cachorro. Meu pai do céu. Cadê o cachorro? Tá fazendo a piscina? Nossa. Meu Deus. Acabou com a cadeira. Acabou com a cadeira. Era uma boia. Volta ali. A Clara não viu. De baleia. Era uma boia de baleia e ele foi batindo pra boia. Eita, nóis. Eita. Aí, ó. Parão. Gente, olha esse... Tranquilão, né? Ah, ele resolveu se refrescar um pouquinho. Meu Deus. O que que é isso? Não sei. Parece uma aranha, mas... O que que é isso? Tá dançando agora. Jogue suas mãos para o céu. Meu Deus, que coisa linda. Quantos olhos ali? Nem sei se são. Bem criativo. Que que é isso? Olha, vocês tutores também, viu? Não tem mais o que inventar, ó. Seguinte. A gente vai voltar com matéria lá do Instituto Magnus. É rapidinho que a gente vai pro intervalo. Inclusive, o intervalo tem informação legal também pra você. Se a Sidney tem recado pra você também, fica aí, assiste junto com a gente. E a gente já volta, porque a matéria no Instituto Magnus continua com muita coisa legal pra você, tá bom? Já voltamos? Já voltamos. No piscar de olhos. É VaptVolte. Chegou o esquenta Ulta Black, um aquecimento para a Black Friday da Ultrafarma. Essa semana, a maior farmácia online do Brasil entra em campo com uma verdadeira seleção de medicamentos, vitaminas e dermos com preço arrasadores. É só acessar o aplicativo ou site ultrafarma.com e fazer o seu pedido. Esquenta, da Ulta Black, uma goleada de oferta na Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Oi, Lima. Oi, Sabrina. Bora começar um ensaio. Bora, Lima. Eu fico impressionada com a sua disposição. É, mas eu sei qual que é o seu segredo. É? Eu via preparando as vitaminas que você toma. Eu também tomo. Vitaminas e colágeno. Porque eu quero chegar na sua idade e com a sua disposição. E eu quero ser testemunha disso. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitamina Sidney Oliveira. Voltamos e Clara Brasil estava ali no espelho do seu próprio celular. Você também começa. Olha aí. Eu não deixo nada passar. Nada passar. Tudo eu mostro pra você que tá em casa. Porque a minha ideia é fazer com quem tá em casa ter a sensação que tá aqui com a gente, entendeu? É, eu vou começar a mostrar seus podres também. Não, não, não. Vou começar a parar, então. Brincadeira. Não, não tem nada de mais. Obrigada. Gente, voltamos e vamos direto pro Instituto Magnus lá com o Thiago. Vamos lá? Vamos ver. Que é o canil, né? Que é onde os cães vêm quando já estão com as famílias. E aí eles voltam pra cá e depois voltam pra família novamente? Fiquei confusa. Então, passou pela maternidade, né? O filhote ficou... Depois da maternidade, com mais ou menos três meses de vida, Vão pra família socializadoras voluntárias. Ficam um ano com o filhote, a família, com o principal objetivo de expor uma vida real pra esse cão. Durante esse período, o Instituto dá todo o suporte necessário de adestramento, veterinário, alimentação. E depois de um ano, esse cão volta pro canil, pro treinamento específico. Aí esses cães, eles ficam aqui praticamente só pra dormir, mas vale salientar que a gente sempre pensa na questão do bem-estar animal. Então, se eles treinam de manhã, à tarde é só lazer. Então, nós temos um campo de lazer muito grande, que é pra eles interagirem, pra eles brincarem. Então, se ele treina num período, no outro é só lazer e descanso. E agora, essa aqui é a última etapa? Depois que treinou, fez o treinamento específico, nós temos mais uma etapa, que é o hotel. Então, mais ou menos no quarto mês de treinamento, nós identificamos o perfil do cão e vamos no nosso banco de dados. Hoje nós temos mais de 700 pessoas no nosso banco de dados esperando um cão de assistência. E eu acho que aqui a gente vai ter que só mostrar mesmo, porque eles gostam de falar, né? Eles estão querendo participar da entrevista. Mas deixa eu te falar, quanto tempo que eles ficam nessa etapa? Quanto tempo que é pra esse treinamento? Aqui no canil são cinco meses de treinamento específico. Eles ficam aqui no nosso canil pra fazer o treinamento externo. Mais ou menos no quarto mês de treinamento, identifico o perfil do cão e vou no banco de dados e faço um match, um casamento arranjado do cão compatível com a pessoa com deficiência. Feito esse match, nós temos um hotel, que eu vou apresentar pra você em seguida, que é pra fazer o treinamento do cão compatível com a pessoa. Eles ficam aqui durante um período, né? Que são 15 dias. 15 dias. E depois mais 15 dias na rotina da pessoa. Então, se a pessoa é de São Paulo, o mesmo treinador que treinou o cão aqui no canil é que vai treinar o cão compatível com a pessoa aqui no hotel e depois mais 15 dias na rotina dela. Então, se ela é de São Paulo... E se a pessoa for de outro lugar? Por exemplo, se ela é de São Paulo, outro município, outro estado, a gente pega um hotel próximo da casa dessa pessoa e faz todas as rotas da realidade dela e essa dupla é graduada. Que legal! Então, é aqui que ele vai conhecer o seu novo tutor, né? Sim, sim. Bom, aqui é um canil, né? Então... Mas tem uma coisa, Tiago. Eu fiquei sabendo, eu tô esperando, eu tô fingindo que não tô ansiosa e tudo mais, mas eu tô sabendo que tem uma parte que é uma experiência, que quem vem visitar e tudo mais pode passar por essa experiência, né? E por que a gente não foi lá até agora? Vamos lá. Vocês estão mais do que convidadas, né? É, mas e agora? Tudo é interessante, daqui a pouco o programa vai acabar, e aí? Calma, vamos passar isso aqui, calma, vamos ver isso aqui direitinho, depois a gente vai lá fazer essa... Mas e que tempo que a gente vai fazer isso? No próximo programa, não pode? Então, vamos fazer no próximo... Vocês topam fazer mais um programa com a gente? Estou aqui à disposição de vocês. Não, porque eu não vou deixar de ir, entendeu? Aí, se você aí de casa quiser ir com a gente, então vai ter que acompanhar o próximo programa, porque eu tô vendo que não vai dar tempo. Porque é o seguinte, Tiago, vou te contar um negócio. O diretor vive brigando, é sempre pra mim que sobra, entendeu? O diretor briga comigo sempre, ele fala que eu invento moda, que eu quero ficar duas horas lá no ar e o programa é só uma hora, entendeu? Aí eu fico sempre levando bronca. Então, eu preciso arrumar soluções pras coisas, entendeu? Que eu mesma invento de fazer. Então, a solução vai ser a gente fazer um próximo programa, e você não me diga não, por favor. Mas você já tá acabando o teu programa? Não. Esse canil, ele é todo diferenciado, né? A arquitetura dele, o solo dele tem mantas térmicas pra manter a temperatura pro cão. A questão climática, né? Você pode perceber como que aqui é... Não tem ar-condicionado, nada. Hoje tá um dia quente e é fresco. Nós temos a parte externa, que é exatamente pro cão não ficar somente no conceito de canil, mas também tem um contato com a natureza, além do nosso... Nossa área de lazer. Aqui no canil, nós também temos um consultório veterinário, onde nós temos uma veterinária que fica dedicada aqui pro nosso trabalho, e também a área de banho e tosa. Todos os nossos cães tomam banho terapêutico humanizado. Então, a gente oferece... A gente oferece que é de melhor pra esses cães. O zona terapia e essas coisas... Agora o Tiago. Bom, o que que ficou então pro próximo programa? Agora, feita essa compatibilidade do cão treinado com a pessoa com deficiência, nós temos um hotel, que é a próxima etapa, que é feito o treinamento do cão treinado com a pessoa com deficiência aqui no nosso complexo. E a minha experiência, que até agora você não falou nada. É, e aí... É um hotel. Vou deixar pro... Pra surpresa. Pra surpresa, né? Não fala. Que é... Não, não, então não fala. Pronto, combinado. Então, é isso? É isso. Então, encerrou, que aqui já tá na direção assim, ó. É, é isso. Então, vamos voltar pro estúdio? Tiago, você fica com a gente que vai ter mais um programa aqui, hein? A gente já volta. Gente, eu queria passar o dia inteiro lá. Que legal. Eu queria muito ter visto a entrega, né? A interação, na verdade, do cachorro com o seu novo tutor. Infelizmente, no dia que a gente foi, não tinha, né? Essa possibilidade. Mas a gente conseguiu várias imagens também pra mostrar pra você. Então, foi muito legal. Gente, foi incrível. Agora, eu queria entrar ali naquela maternidade. Tudo bem que a gente entrou ali depois, Mas eu queria entrar naquela maternidade pra pegar aqueles filhotinhos, gente. Os pititinhos, né? E que cuidado nesse vídeo. Você é um perigo, né? Claro. E você viu que eles não deixaram, porque os cachorros não estavam vacinados, né? Na verdade, tem muita informação sobre esse instituto. Como eu disse, a gente vai... É, a gente ficou, né? A gente pode voltar realmente, porque ainda assim tem mais coisa. Mas no próximo programa, a gente vai dar essas informações que nós estamos falando. Mais outras informações que a gente não vai ficar dando spoiler aqui. Que, na verdade, me liguei que a gente já deu spoiler até demais, né? Não, é que maravilhoso. Claro, Brasil. Mas assim... Não, eu quero ficar com gostinho. É. Quero assistir. Com certeza. Com certeza. Foi muito legal, muito legal. Impossível passar toda a informação num programa só. Então, no próximo programa, semana que vem, a gente volta com o Instituto Magnus também. Dando continuidade a essas informações. Toda essa experiência que a gente viveu lá, né? Aquela experiência incrível no final. Nossa, aquela... Que foi emocionante. Foi lá que Clara Brasil chorou. Vocês ainda não viram Clara Brasil chorar, mas na semana que vem vocês vão ver. É. Gente, infelizmente, o programa tá acabando. Deixa eu olhar no relógio. Não. Já acabou. É verdade. Tu tá querendo ouvir no ponto. Ô, diretor, vamos ficar mais uma horinha assunto pra gente falar. Ó, tem. Tem vídeo patch, tem tudo. Vamos? Só mais um pouquinho. Não, já brigou, já brigou. Entendi, já entendi. Beleza. Então, gente, até semana que vem. Espero vocês no Instagram, arroba meados e latidos. Manda pra gente também mensagem, perguntas pro Dr. Calho responder no WhatsApp. Semana que vem estamos juntinhos de novo, tá bom? Beijo! Muito obrigada pela companhia. Volte sempre que eu estarei aqui te esperando. Tchau! Chegou o esquenta Ulta Black com aquecimento para a Black Friday da Ulta Farmer. Essa semana, a maior farmácia online do Brasil entra em campo com uma verdadeira seleção de medicamentos, vitaminas e dermos com preço arrasadores. É só acessar o aplicativo ou o site ultrafarma.com e fazer o seu pedido. Esquenta da Ulta Black com uma goleada de oferta na Ulta Farmer, a maior farmácia online do Brasil. Oi, Lima! Ô, Sabrina! Bora começar um ensaio! Bora, Lima! Eu fico impressionada com a sua disposição. É, mas eu sei qual que é o seu segredo. É? Eu vi a propaganda das vitaminas que você toma. Eu também tomo. Vitaminas e colágeno. Porque eu quero chegar na sua idade e com a sua disposição. E eu quero ser testemunha disso. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitamina Sidney Oliveira.